Com certeza que a DSTV mudou e muito a minha vida. Tenho a oportunidade de ver dentro da grelha de programas oferecidos pela DSTV uma série de programas que complementam muito o meu perfil profissional. Quando gostamos daquilo que fazemos, vamos sempre à busca de complementariedade de informação e principalmente se ela poderia ser visual também, do ponto de vista de perceção, do ponto de vista de entendimento, por isso é que para mim é um agregado valor. Com a Multishoice, Angola tem um vínculo de mais ou menos quase 12 anos. Na altura, a DSTV chegou com um programa muito assertivo, que denomina-se o Eutelsatel. Os satélites são praticamente os postais para esse programa e os miúdos tinham que ter uma componente de redação e uma componente de desenho para explicar como é que os satélites podem ser importantes no desenvolvimento das sociedades, mas olhando primeiro para eles, como jovens, como estudantes, o que é que os satélites podiam ser modificador na vida deles. Que continuem a dar essa esperança a essa juventude e continuem a dar a vossa contribuição para que a popularização da ciência seja um facto no nosso país. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL